O sol iluminou o jardim, floresceu a mais bela rosa Inspirações, faz do palco a avenida, feliz tua arte desabrocha Pamplona lapidou esse talento, que o vento dissemina ao te ver A flor em verde e branco vai resplandecer Ao debutar, apaixonada a deslumbrar, consagrada arquiteta, nos faz sonhar Andar aí, andar eu vou, coração salgueirou, no novo traço de alegria Esboça o céu vermelho, na ginga da academia Andar aí, andar eu vou, coração salgueirou, no novo traço de alegria Esboça o céu vermelho, na ginga da academia Novos ramos se espalharão, coroando em êxtase Imperatriz encantará o meu Brasil O meu Brasil, Quixote Tropical, cavaga tão feliz No Museu Genial, no Anembi Um novo sonho, eternizam nisso, a águia te abraça Dia azul irá brilhar, Clemente ano sempre irá te amar Petalai de rosa, perfumando carnavais É Magalhães com seus enredos geniais De norte a sul, seu império, arrebata coração É nossa musa da inspiração É nossa musa da inspiração Petalai de rosa, perfumando carnavais É Magalhães com seus enredos geniais De norte a sul, seu império Arrebata coração, é nossa musa da inspiração O sol iluminou o jardim Floresceu a mais bela rosa Inspirações, faz do palco a avenida Feliz tua arte desabrocha Pamplona lapidou esse talento Que o vento dissemina ao TV A flor em verde e branco vai resplandecer Ao debutar, apaixonada a deslumbrar Consagrada arquiteta, nos faz sonhar Andar aí, andar eu vou Coração salgueirou, no novo traço de alegria Esboça o céu vermelho Na ginga da academia Andar aí, andar eu vou Coração salgueirou, no novo traço de alegria Esboça o céu vermelho Na ginga da academia Novos ramos se espalharão Coroando em êxtase Imperatriz, encantará o meu Brasil O meu Brasil Quixote tropical, cavaga tão feliz No museu genial No anembi No anembi Um novo sonho eterniza o nisso A águia te abraça De azul irá brilhar Clemente anos sempre irá te amar Petalais de rosa Perfumando carnavais É magalhães com seus enredos geniais De norte a sul seu império Arrebata coração É nossa musa da inspiração É nossa musa da inspiração Petalais de rosa Perfumando carnavais É magalhães com seus enredos geniais De norte a sul seu império Arrebata coração É nossa musa da inspiração